E aí Agora sim, turminha, vou fazer um voo aqui para ver se eu consigo fazer um 360 no celular aqui, no celular aqui, tá vendo aqui o celular aqui, vamos ver se o celular vai fazer 360 ou não, vamos lá, vem comigo Então, vamos lá Primeiramente eu vou nivelado Primeiramente eu vou nivelado Nivelado Agora sim, vamos lá Vamos ao que interessa 360, vamos lá Vamos ver se o safado vai fazer 360 Cadê o 360 que o programa promete? Não tem turma, é mentira do meu programa Oh, perdoído, é da fábrica Cadê o 360 que o programa prometeu? Não tem turma Esse drone não é pra voar automático É mentira da fábrica Não tem 360 Tá aqui na tela do meu celular Não tem 360, mentira da indústria Esse V88 aqui não passa toda brincadeira pra criança Voo profissional só drone caro De outra marca, caro Oh, melhor Tem um drone de brinquedinho, o E88 O E88 ele tem Voo profissional com piloto automático Mas esse V88, que é um genérico de E88 É uma porcaria Só presta pra fazer, ó Entrevista pra você aqui no canal Só presta pra isso, ó Tá vendo só, é? Só presta pra isso aqui, ó Vê esse vouzinho aqui parado no tempo aqui, ó É, turma A indústria nos engana mesmo, hein? Tá vendo só, turma? Como a indústria nos engana, turma? É, turminha Vambora Bora sair da fita, bora É, turminha O meu rádio trânsito de aeronave Tá falando aqui, viu, turma? Desculpa aí, por causa da interferência Mas é preciso ligar o rádio Pra defender os aviões, viu, turma? Pra não ter coisão com o gol, né, turma? Mas o que interessa, turma, é o seguinte Tá aí, está A indústria nos enganou A indústria nos enganou O 360 do drone não existe nesse V88 É mentira Só existe no E-Shine 88 Aí sim E-Shine 88 eu recomendo Mas V88 é o genérico É uma cópia de E88 Ok, turma Essas pocarias Só nos enganam, viu, turma? Só até pra brincar como criança mesmo, viu? Ok, turma É só brinquedinho mesmo, viu? Infelizmente, viu, turma? É, turminho Vou terminar de sobreviver o meu bairro aqui Vou encerrar essa reportagem por hoje Tá aí, né? É Shine 88 É o único drone profissional que voa Com satélite O V88 é cópia de pirata, viu, turma? É imitação barata, viu, turma? Não vale a pena essa porcaria, não Eu tô aí, turma Valeu, turma É isso aí, turma É no meu bairro que eu termino esse vídeo de hoje Essa reportagem especial pra você V88 É só brinquedo Não tem nada de satélite, não Tudo mentira da indústria, ok? O E88 é outra marca Original Vou assim com satélite Eu garanto Dica que eu comprei Eu vou filmar pra vocês, beleza? Vou pousar meu V88 Que é só uma porcaria De brincadeira É isso aí Por hoje é só Semana que vem tem mais pra você Ok, turma? Valeu, meus amores A bateria tá acabando Vou aterrissar Espera aí Se eu voar um pouco mais alto É, turminha Vamos terminar por aqui Né, meus amores? É, vamos terminar por aqui Bora Vamos terminar por aqui Por hoje é só Amanhã tem mais pra vocês Tô caindo fora Ok, turma? Tô caindo fora Tchau, tchau Turma Valeu Você ainda mantém Rescrito 340 É, turma É, turminha Por hoje é só Meu alerta pra vocês Foi esse V88 É brincadeira Pra aquelas crianças ali Aquelas crianças ali Ó, dá o zoom ali Aquelas crianças ali De 14 anos ali Elas podem voar com drone Mas só com esse aqui Com drone pra criança O E88 É superior a esse Aí sim É profissional Aí pode voar Esse V88 É a cópia pirata Do E88 Assim que eu comprar O E88 Eu vou afirmar pra vocês E vou ensinar os verdadeiros truques Que ele ensina pra vocês De verdade, ok? E essa cópia aqui, ó No lado de brincadeira, ok? É isso aí V88 É brincadeira pra criança E o velho aqui Cunha ensinar vocês A saber comprar um drone melhor Beleza? É, vou embora Até a próxima Tchau Tchauzão Fui Esse aqui, ó Ó, ó Tá vendo esse símbolo aqui, ó O número 360 E Oito pontinhas Que quer dizer a rosa dos ventos Que simboliza Norte-Sul Leste-Oeste Noroeste Nordeste Sudeste Sudoeste Pois é Essa bolinha aqui, ó 360 aqui, tá vendo? Essa bolinha aqui 360, ó Essa bolinha 360 aqui, tá vendo? Esse símbolozinho 360 Eu vou até colocar o dedo nele aqui, ó Ó, ó, ó Pera aí, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aqui, ó, ó Onde o meu dedo passa aqui, ó É o símbolo do drone, ó Esse número 360 Eu toco o botãozinho dele No símbolo do celular E o, e o, e o E o drone Vai virar sozinho assim, ó Vamos lá Vai virar sozinho assim, ó Pera aí Vai fazer isso assim, ó Assim, assim, ó Assim, assim, ó Assim, 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 assim Ó, ó Vou mostrar meu rosto assim, ó Assim, assim Assim, assim Assim, assim Assim, assim Todo esse giro que vai vir em 60 graus É esse botãozinho que comanda aqui, ó Esse botãozinho que comanda no drone Porém, o drone V88 Esse simbolozinho Não funciona O satélite do drone Não funciona É inoperante Simplesmente o drone V88 Não funciona Aqueles comandosinho que aparecem na tela digital do celular Tudo em enganação da indústria Só que ele enfeite aquela animação Pra vender pro cliente Portanto Esse botãozinho Função 360 Pra o drone fazer um rodo Um giro Norte, sul, leste, oeste Nosso redor Não funciona com o drone Talvez de ser telefone celular Falha Só funciona em outros modelos de drone Que realmente tem essa função O drone V88 Infelizmente É enganação Não funciona por celular Só funciona por rádio Controle remoto Infelizmente Você acabou de ver no meu vídeo Esse sistema de Celular Pra drone V88 Não funciona É enganação da indústria Beleza? Comenta aí se você já sabia disso Um forte abraço Espero ter dado Uma dica pra você Termar cuidado Como comprar um drone V88 Só pra brincadeira Pra iniciante Pra quem sabe voar Não recomendo Drone diferente desse Beleza? Um forte abraço E até o próximo voo Valeu turma